o galo galudo já cara, eu só faço a boa no galo galudo esse aqui é o último do galo galudo não tem pra cabeça o galo galudo é louco quando ele quer, ele quer o galo quando quer, quer eu tenho que trazer os minutos do galo o galo é muito potente uma das minhas maiores forras foi aqui no galo galudo quase, será que eu vim de primeira sem duvido será? quase veio de primeira mano, nossa vamos ver como é que tá aqui acho que eu vou ver se eu faço uma escalada aqui no galo o galo tá querendo puxar, viu o galo galudo tá bom essa semana foi muito boa pra mim nossa mas também eu fiquei duas semanas né, só tomando bambu atrás de bambu essa semana foi maravilhosa pra mim, ser bem sincero foi muito bom vamos ver fica o galo galo galudo o galo galudo aguarda sabe que ele tá afim do turpo tudo isso apelão, nossa senhora aqui ó, apelão chegou a gente pega o bônus não tem quer ver? ó não tem, o galo galudo é isso quase, quase, foi quase ele tá tímido o galo galudo tá tímido não é isso que não entendeu ainda o galo galudo tá tímido mas ele tá querendo puxar deixa eu ver se ele não quer puxar com um pouquinho mais nesse aqui chama na galinha pintadinha eu vou comprar uma fantasia de galinha pintadinha sabe que ele tá bom? duvida opa se brilhasse mais um ali do ursinho, do ursinho dá pra nós ir deixa eu só vir no galo galudo aqui que o galo galudo tá tá querendo fazer a boa pra nós aqui bora galo galudo faz a boa é, tá, tá começando mano, eu tô achando que o galo galudo vai fazer a boa sim dependendo que vinha aqui o galo galudo faz a forra mundial olha, tá vindo dois toda hora, mano não é possível que o galo galudo queira me enganar por favor galinho por favor, por favor por favor, por favor a forra a forra que só você sabe vai ficar triste o galo o galo sabe da forra ele tá tá tímido tem que acreditar tem que acreditar que vai vir tem que acreditar tem que confiar fezinha, pelo amor de Deus tem que confiar que vai vir toma 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 pegar um pouco o turbo aqui é isso eu acho que é o turbo bora bora, galo galudo pegar um pouco o turbo aqui só pra ver só pra ver no que vai dar e olha no que deu e eu acho que vou ter que retroceder vou ter que retroceder que eu acho calma beleza calma hum será que vou ter que retroceder boa noite boa noite gente fala dele bora galinho libera pra nós aí vai retroceder um pouquinho só pra dar mais uma esquentada no galo mais uma esquentada no turbo aqui tô sentindo que ele vai fazer a boa se não fazer a boa no pior das hipóteses eu vou ter que arcar as consequências né tem muito o que fazer eu tô confiante no galo sei que tem um monte de gente que não tá confiante mas eu tô confiando nele tá conectando só precisa vir será que é nesse aqui que tá hum olha tá vindo dois só preciso conectar o mundo e vir o bônus não é difícil não é difícil só conectar o mundo e vir só conectar o mundo enfim não tô pedindo muito ó mundo ó como assim veio dois isso aqui não como assim como assim vou ter que diminuir de novo olha cara fica vindo dois que ódio que raiva que unidade deixar a gente maluca bambu no ursinho cara no ursinho ontem foi a coisa mais bizarra que aconteceu foi naquele ursinho ontem pra mim ele ursinho não entendi nada que aconteceu acho que vou ter que fugir aqui rapaziada galo galuda aplicou aplicou aplicância em mim confiei nele me traiu me traiu acredito eu não acredito que o galo galuda me traiu acredito nisso tô tão fiel no galo galuda ele me traiu vambora meter o pé daqui eu não acredito